Eu estava à toa na vida O homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Eu estava à toa na vida O meu amor me chamou pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Quem dera moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida Insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Mas para meu desencanto Que era doce acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou E cada qual no seu canto Em cada canto uma dor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Tchau, tchau